Há uma nuca de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora, eu quero te rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas o meu coração não se deixe pensando Viver pensando paixões pra fugir da saudade Mas depois acando a minha aminada Essa nossa ausência lembre-me mais Salva o filho, veja uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou ver com a paixão Veja uma coisa ruim 알 � main